Guarda Municipal de Embu das Artes, gente, preste atenção, remuneração, mais de 5 mil reais, quase 6 mil reais de remuneração para a Guarda Municipal. Muito cuidado para não subestimar concursos de Guarda Municipal que está crescendo muito, principalmente no estado de São Paulo. A gente tem aí a Guarda Municipal em várias cidades recebendo mais do que a própria Polícia Militar do Estado. E vamos falar, então, a respeito deste concurso, uma grande oportunidade que nós temos aqui. Então, vamos lá, gente. Inscrições do concurso. As inscrições vão do dia 4 de setembro até o dia 10 de outubro para você pedir isenção de taxa. O que é isenção de taxa? Eu não quero pagar a taxa que é 61 reais. Se você se enquadrar dentro dos critérios estabelecidos no edital, você pode pedir isenção. Você tem até sexta-feira, até o dia 6 de setembro para pedir isenção. Último dia para pagamento da inscrição, dia 10 de outubro. Porque você pode fazer a inscrição no dia 4, por exemplo, e aí vai emitir um boleto para você. Esse boleto vai ter uma data de vencimento do dia 10 de outubro. Muito cuidado para você não pagar fora da data, né? Tem que pagar dentro da data aí. Aqui é o valor, 61,55. Prova, dia 3 de novembro. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Nós estamos falando aí de dois meses, né? Então, é um tempo muito curto que nós temos. Três, se a gente considerar o mês atual, né? Enfim, na verdade, nem três, porque começa no dia 3 de novembro. Então, você tem basicamente o mês 9 e você tem o mês 10. O mês 11 não conta, porque já é a primeira semana, praticamente no início do mês ali, dia 3. Então, você tem dois meses aqui para se preparar. Cara, assim, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Não sei se você está estudando para outros concursos aí, já está vindo uma pegada. Você tem uma vantagem competitiva em relação aos demais. Então, é o prazo estar para todos, tá? Inepam é a banca. Não é uma banca conhecida, nacionalmente falando, né? Banca mais de concurso municipal mesmo. Escolaridade de nível médio. Iniciais, nós temos aqui 40 vagas iniciais. Então, inicialmente, nós temos 40 vagas. Pode chamar outras pessoas ao longo do concurso? Pode, é essa possibilidade. Nós temos aqui R$ 5.932,00 aqui de remuneração nesse Sertã. E aí, um detalhe, daqui a pouco eu vou trazer para vocês Por que a gente chegou nessa remuneração de R$ 5.932,00? Porque no edital está R$ 3.000,00 e pouco. Não precisa ser uma porra. Remuneração no edital é R$ 3.000,00 e pouco. O professor está falando aqui que é R$ 5.000,00. Onde está o erro? Não tem erro nenhum. É porque o edital não considera as vantagens que o guarda municipal tem que você vai receber. Como, por exemplo, auxílio de alimentação. Você tem uma gratificação aqui de 60% sobre o valor do vencimento básico. Enfim, coisas que não constam aqui. Mas daqui a pouco a gente traz para vocês. Distribuição de vagas. Nós temos 32 vagas para o masculino. 8 vagas para o sexo feminino. Totalizando as 40. E aqui nós temos a remuneração. Só apagar aqui que está aqui em distribuição de vagas. Mas aqui é a remuneração. O salário básico, gente, é R$ 3.595,00 e 53. É o que está no edital. Se você for no edital do concurso, você vai ver essa remuneração lá. Só que você recebe também 60% de regime especial de guarda municipal. Que é uma gratificação aqui que você recebe. Que nós temos aqui R$ 2.156,00. Além disso, você tem cesta básica, que é auxílio de alimentação. E você tem horas extras. Você pode fazer horas extras aí. Então, a sua remuneração inicial, ela vai ser aí... A gente não conseguiu o valor exato aqui do auxílio de alimentação. Nossa equipe está buscando. Então, a gente não colocou aqui exato. Mas você vai receber aproximadamente R$ 5.900,00. É o valor que você vai receber aqui, tá? R$ 5.900,00 é a remuneração que você vai receber. Sem extras. Obviamente, se você fizer extras, você tem a possibilidade de aumentar ainda mais a sua remuneração. A gente coloca aqui para você um portal de transparência. Tem servidores aqui no portal de transparência que recebendo bruto R$ 10.000,00. Mais líquido, R$ 7.000,00. É uma aqui, R$ 9.000,00. Líquido, R$ 7.569,00. Obviamente, tem um tempo de casa. Mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade de ganho aqui. Isso tudo depende de horas extras e tudo mais. Fechou? Então, está aí para vocês. Principais requisitos, gente. Idade mínima aqui é um ponto importante. A idade mínima é de 21 anos na data da posse. 21 não foi 18 anos. A data limite aqui, ou melhor dizendo, é a idade mínima de 21 anos. Não tem idade limite. Então, eu tenho 50, eu tenho 60 anos. Posso fazer o concurso? Pode fazer. Mas tem idade mínima de 21. Professor, eu tenho 20 anos de idade. Posso fazer o concurso? Você pode fazer. Desde que na data da posse, na admissão do concurso, você tenha 21. Então, isso é uma observação que você tem que ficar atento. Não é tem que ter 21 no dia que eu vou fazer o concurso. Não é isso. É no dia que você for tomar posse. Então, você faz o concurso com 20, mas com 21, quando você toma a posse, você vai ter 21. Então, essa observação é importante. Além disso, da idade mínima aqui. Como eu falei com vocês, não tem idade máxima, apenas idade mínima de 21. Você tem que estar aqui com a justiça eleitoral. Isso do sexo masculino também, com serviço militar obrigatório. Além disso, você precisa também de habilitação, que é no mínimo aqui a categoria AB. Então, o mínimo que você vai ter que ter aqui no concurso. E também a altura de 1,55 para o sexo feminino e 1,60 para o sexo masculino. Então, está aí os requisitos. As etapas do concurso. As etapas é o padrão que cobra em todo concurso público que você vai ter esse padrão. Você tem prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Você tem aqui a parte de exames que vai ferir ali a sua altura, ver se você tem a altura mínima de caráter eliminatório. O TAF. Você tem ali a prova prática de direção veicular de caráter eliminatório. Gente, isso aqui é uma novidade que outros concursos não têm. Prova prática de direção veicular, nós não temos isso em outros concursos. É uma novidade aqui. Investigação social de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório. Essa prova prática de direção veicular é similar à prova da autoescola. É similar. É porque tem muita gente que tem carteira de habilitação e não dirige. Tem muita gente. Ah, eu tenho habilitação, tenho carteira, mas o cara não sabe dirigir. Eu conheço pessoas que têm habilitação e não sabem dirigir. É um absurdo, mas tem. Então, para que... Aqui o que a administração quer é... Eu quero que esse cara comprove que sabe dirigir. Então, esse é o objetivo aqui. Prova objetiva. Nós temos, então, 10 questões de português, 5 de matemática e 15 de conhecimentos específicos. E aqui nós temos, então, como que foi aqui distribuído. Língua portuguesa em matemática, então, é o conteúdo que nós temos aqui. Português padrão em concurso público, concordância verbal, interpretação de texto. Cobrou aqui a parte inicial de fonologia, que é fonema e sílabas. É que você vai estudar em fonologia, que não é comum cobrar em concursos essa parte. Mas aqui veio. Ortografia, aí é o que? Padrão, classe de palavra. Então, figuras de linguagem, interpretação de texto, está tudo aqui. Matemática. Uma matemática mais ensino médio. Perceba que você vai ali aprender sobre MDC, MMC, mínimo múltiplo comum e dentre outras matérias. Já nos conhecimentos específicos, nós estudaremos. É um adendo, tá, gente? Quem não assistiu a minha aula de Estatuto Geral das Guardas Municipais, assista. Se não me engano, essa aula aí já estava batendo mais de 100 mil visualizações aqui no YouTube. Sensacional. Atualizada 2024. Só você pesquisar. Estatuto Geral das Guardas Municipais, Monster Concurso. Você vai deparar com a aula minha, completar-se. Se não me engano, essa aula tem uma hora. Uma hora e dez minutos, mais ou menos. Mas a gente trabalha toda a legislação. Sem enrolação. Toda a legislação, de ponta a ponta. Inclusive, a gente resolve questões no prosseguir ali da aula. Então, vale muito a pena você assistir essa aula aí, beleza? Deixo essa sugestão para vocês, que é importante aqui no seu concurso. Então, você tem aqui direito constitucional, que eu estarei também ministrando a aula para vocês. Cobrou também a parte de direitos humanos. Está aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Pessoa Idosa. Cobrou noções de direito administrativo. E aí você tem aqui a administração pública, princípios da legalidade. Ele deixou claros os princípios. Isso é bom. Deixou claros os princípios. Conceitos e fontes dos princípios do direito administrativo. Atividades administrativas. E aqui, direito penal. Então, você tem os princípios do direito penal. A aplicação da lei penal no tempo, no espaço. Tempo do crime, lugar do crime, teoria do crime. Que é a parte ali, então, geral do direito penal. E outras questões versando sobre atividades e atribuições específicas do cargo. E aí, esse aqui deixou muito vago, né? Outras questões ficam uma coisa muito vaga e muito genérica, né? Muito genérica. O que nos estranha aqui é que não cobrou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Então, eu não estou vendo ela aqui. Depois vocês poderiam me falar. Se vocês estão, pelo menos aqui, enxergando aqui. Parece que não foi cobrado. Mas, beleza. Vamos prosseguir aqui. Para a gente analisar o concurso. Nós temos aqui teste de aptidão física. Teste de aptidão física. Que será aplicado ao candidato considerado apto no exame de andropométrico. Então, andropométrico é para ver a sua altura. Se você tem a altura mínima aqui exigido, então, no edital. Beleza? Então, esse é o exame que vai analisar isso aí. Continuando aqui. Então, você vai ter aqui a flexão de braço. A flexão de braço consecutivas aí masculino, né? E flexão de braço no apoio frente consecutivo ao feminino. Abdominal, remador e aqui a corrida de 12 minutos. Então, é o que nós temos como TAF deste concurso. A gente vai trazer aqui para você uma tabelinha. A galera está me lembrando que tem sim, né? Tem estatuto das guardas, né, gente? O pessoal da produção aqui me falou. Deixa eu ver onde está aqui. Estatuto... Estou tentando enxergar aqui porque para mim aqui está... Ah, aqui, ó. Está aí bem escondidinha, né? Então, perdão. Está aqui, ó. Olha ela aqui. 13.022 de 2014. 14.022 de 2014. É, exatamente. Então, tem lá. Eu achei estranho. Falei assim, pô, não tem o estatuto aqui. Pô, todo concurso de guarda tem. E por isso você tem que assistir a minha aula aí. Tem mais de uma hora. Então, a galera da produção me alertando aqui. Muito obrigado. Tem sim. O estatuto está aqui, tá, gente? Desculpa. Passou batida aqui. É porque estava me escondido de um negócio aqui. Eu não enxerguei, não. Prosseguindo. Aqui, então, nós temos a quantidade de repetições que você tem que fazer. A flexão. Essa flexão aqui é a flexão onde você vai ter aqui a... Você tem a pontuação. A pontuação. E aqui você tem, então, é... Quanto mais, obviamente, quanto mais repetições você fizer, maior será a sua pontuação. Então, a lógica é essa. Se você zerar, você está eliminado o concurso. Zerou, está eliminado o concurso. E aí, gente, eu chamo sua atenção no seguinte, ó. O TAF aqui é só eliminatório. Ele não é classificatório. Então, se você fechar o TAF... Se você fecheu o TAF, isso não vai aumentar a sua pontuação. Ah, fiz aqui 28 flexões. Abdominal, fiz 29 aqui. Fiz isso aqui na corrida, 12 minutos. Enfim, então, tem que ficar atento a isso aí. Correu aí 1.900, né? Pô, a corrida aqui está tranquila, hein? A gente cobra 2.400, 2.000 metros. Está bem tranquilo. Fechei tudo. Ah, minha posição vai subir. Não. O cara que fez na média, que foi aprovada em tudo, está tudo certo. O que vai levar em conta aqui é a prova objetiva. É claro, né, pessoal? Se alguém for eliminado no TAF, você vai subir posições. Isso é só posições, obviamente. Mas o TAF não é classificatório, é apenas eliminatório. Você tem que fazer o mínimo para você prosseguir no sertão. Bom concurso ou não? Excelente com essas observações que a gente trouxe para você. Curso preparatório. Nós teremos, sim, um curso preparatório aqui para a Guarda Municipal de Embu das Artes. Então, preste atenção aqui na descrição desse vídeo, que tem todas as informações para os senhores. Beleza? Ah, professor, eu tenho dúvida em relação a alguma matéria. Manda aqui alguma parte do edital. Pode mandar aqui, fica à vontade para comentar. Beleza? Aqui é o Monstro do Nosso e nada deles. Fui! Tchau, tchau. Tchau.